... Isto aqui atrás de mim é um táxi Neo. Pertence à nova geração de Smart Trainers. Rolos inteligentes que te auxiliam não só no treino, como podem também contribuir para alguma diversão enquanto ganhas condição física. Eu vejo algumas pessoas a ficarem surpreendidas quando aqui no gabinete eu coloco bicicletas com eixos de 12 milímetros aqui no rolo. E por essa razão e por eu passar algum tempo a mostrar como é que se faz e é uma coisa extremamente simples pegar num rolo deste de 9 milímetros e convertê-lo para 12 milímetros. Daqui eu decidi fazer aqui um pequeno vídeo, chamemos-lhe tutorial, se assim quiseres chamar, e mostrar que qualquer bicicleta pode estar aqui neste rolo de forma simples, rápida e extremamente prática com apenas duas ferramentas, ou melhor, três ferramentas. Em primeiro lugar vais ter que adquirir esta chaveta. Esta chaveta que eu acho que no 2, porque foi lançado recentemente o Neo 2, tu distingues o 1 do 2, essencialmente porque no 2 a parte inferior é azul celeste. Eu acho que estas chavetas já vêm no 2, mas o que vai diferenciar é estes pequenos topos que estão preparados para bicicletas com through axles ou eixos de 12 milímetros. E como é que nós pegamos naquilo e aplicamos isto? É isto que eu vou mostrar já de seguida. Esqueci-me de uma coisa. Eu falei que precisavas de 3 ferramentas, vais precisar disto que vais ter que adquirir. Isto, se eu não estou em erro, custa à volta de 50, 60€, ou pelo menos eu acho que foi aquilo que eu paguei. Eu já comprei isto há algum tempo, quando adquiri o rolo, e portanto não o tenho, mas é fácil, entras na internet, consulta a tua loja. Vais precisar de uma chave destas medida 17 e vais precisar de uma chave destas de 5 milímetros. A operação é muito simples e demora apenas meia dúzia de minutos, se tanto. A operação é muito simples e demora apenas meia dúzia de minutos. Como é que tu podes ver, neste momento o rolo tem uma vulgar chaveta de 9 milímetros, que tu podes simplesmente retirar. Eu vou só fixar aqui para não perder. É uma chaveta absolutamente normal que segura em qualquer bicicleta. E agora com a nossa chave de 5 milímetros, ela entra aqui, e tu simplesmente vais desapertar este topo, e vais repetir exatamente a mesma operação do outro lado. Acho que ela já pode ser desapertada à mão. Vamos pegar na chaveta que tu, entretanto, adquiriste, vais reparar que tens uma mais comprida e uma mais curta. Esta mais curta vai ficar do lado da cassete. E vais apertá-la no sentido do ponteiro dos relógios, ou seja, assim. Podes apertar à mão, até sentires que ele oferece alguma resistência, e depois então vamos utilizar a chave 17 de bocas para dar o aperto final, e não vai ser preciso apertar muito, apenas até sentirmos que encostou, está feito. E vamos repetir exatamente o mesmo procedimento do outro lado. Exatamente a mesma coisa. Vamos encostar à mão, e depois quando ela oferecer alguma resistência, então vamos usar a chave para dar simplesmente um aperto, e aqui não é preciso muito, e já está. Depois dela estar apertado, existe aqui uma diferença ao colocar a bicicleta. Quando nós usamos uma chaveta de 9mm, a chaveta pode estar metida na bicicleta, que nós só vamos encaixar a bicicleta na chaveta. Nesta, nós vamos ter que ter a chaveta completamente fora, como se fosse na tua bicicleta. Vamos pousar a bicicleta aqui, e depois, tal como se fosse o True Axel, vamos atravessar a chaveta, e então proceder ao aperto normalmente. Como viste, não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma coisa extremamente simples, e como eu não fiz cortes, também podes ver que é uma coisa extremamente rápida, e se precisares depois de pôr a tua bicicleta de estrada de 9mm novamente aqui no sítio, se não for ainda de disco, podes fazer a operação ao contrário, exatamente da mesma forma, uma coisa rápida, simples, e eficaz, e pronto para desfrutares o teu taxi neo, com a tua bicicleta de BTT, com a tua bicicleta de estrada de disco, ou com a tua bicicleta de ciclocross, desfruta dele, seja para treinar, seja para usar no Zwift, e usa a bicicleta que te apetece. Simples. Ah, não te esqueças, subscreve o canal, senão eu não faço mais disto, ok? e pede aos amigos, partilha com a rapaziada, e uma vez mais, obrigado por estares aí.